Oxi Nossa, aquela pastinha que eu cortei, né? É, foi essa Esse tadinho tá te doendo, não, é o outro É o outro Vou botar uma lata nessa unha, né, gata? Cara, acho que é meu tênis mesmo Comecei a usar tênis todo dia Antes nem gravava, mas não gravava assim, rápido E o que a gente fez um mês? Mais ou menos isso, né? O pobre não tem um minuto de paz, hein, mina? Quem? A gente quer malhar, quer fazer as coisas, aí dói a unha Não faz nada, engorda Tô aqui na Nath, novamente Eu fiquei o tempo, né, que ela fez sem molde, né, que é bom Ela me orientou a ficar um pouquinho sem fazer a unha E aí agora eu voltei, porque eu tava gravando direto Por causa da academia, gente, que eu tô usando todo dia Acho que eu tenho que arrancar a mim no dedo O que é isso, gente? Mentira, ela tá falando de botar a unha e não sei o que Órtese Órtese Deve ser uma parede pra afastar a unha da pele É pra arrumar curvatura Curvatura Arrumar curvatura da unha Aí Eu vou ver se depois que ela precisa direitinho Tento esmaltar, mas Nossa, não sei Que ódio Só faltou tu dizer isso Que ódio Tento esmaltar, mas Tento esmaltar Ah, todo mundo postando Foi ele mesmo? Foi ele mesmo? Será que foi? Tu conhecia não, né? Não, não Desconheci Então deve ter sido, amiga Quer dizer, o mínimo não tinha nada a ver com a bagunça, né? Nossa Nossa Não, não tinha nada a ver com a bagunça, né? Não, não tinha nada a ver com a bagunça, né? Mas a dieta tu tá conseguindo fazer direitinho? Não? A dieta tu tá conseguindo fazer direitinho? Cara Eu faço Não besteira só final de semana Durante a semana assim Uma comidinha fitness Tranquila Eu não sou de comer muita coisa não Doce Não, doce não Comer bobeira não Às vezes eu acho que eu não tô fazendo direito de comer Assim, certinho o que ela falou Tipo assim Comi uma batata doce que ela não falou pra comer, entendeu? Isso é a minha delícia da dieta Tipo, ela mandou eu comer dois ovos e eu comi três Eu bem comprei uma Aí eu fico com a consciência apesada disso Agora dou essas coisas, não Ah, então tá bom Pois é Mas ainda eu fico Ai, mas era pra se fazer certinho, Bi Se é só dois ovos, é duas claras e dois ovos Dois ovos Tudo bem aqui? Sim Isso aí é maravilhoso Olha aí o ódio Olha o ódio brotando no ser humano Olha aí o carro do som Olha aí Peça Só porque a gente começou a falar daqui Nossa, mãe, eu bebo, cara É, o que te mata é a bebida Se eu comer qualquer coisa eu fico com a consciência apesada Quando eu tô correndo na estrela eu falo Miserável Daquele Aquele pedaço de pizza que eu comi Eu corri dez minutos hoje direto Eu falei Mentira, sete Sério? Eu consigo correr mais um pouco, graças a Deus Não fazia nada Mas eu corro aquela corridinha assim Não é aquela corridona Sem parar? Que tu bota lá no dez, não Não, meu irmão Só o oito Eu botei o meu, ó No seis vírgula cinco Aí eu corri quinze minutos Aí eu faço aquela corridinha Que é melhor do que tu ficar só andando Dá uma suadinha Dá uma acelerada no coração Só andando sem topaz veia Mas não é aquela corridona não Sem topaz veia Não, mas aí também Oito eu mando as tuas pernas e as minhas, né amiga? Tu vai no oito, eu vou no quatro Menina aí já cresceu ali Já deu uma entradinha, né? Eu fico com medo de ir na garota E aí elas não conseguem tirar Nem machucar Aí mexe, não tira, piora Pois é, mas você tem sua vizinha aqui, né? E tira pra você No que dia ficou tudo bem, né? Ficou Só cresce de novo, cresceu Se não fosse assim, amiga Se não tava nada Meu Deus, meu Deus É isso mesmo, meu Deus É a pele, viu? Ai, mas Eu vou pôr uma hortes nesse tamanho Ai Aguenta aí Se sossega Porque quando eu vou lá Quando eu vou lá Não fico gritando assim Ai, eu adoro Hora de me vingar De você Tu passa duas horas Esfergando aquela agulha Na minha boca, não será? E aqui é só dez minutinhos Tá saindo Tá saindo O pior é essa pele, né? Sim Jesus Olha lá A cara tá Tá muito engraçada Cheirando no amor Aqui Cara, ele vem lá de dentro, Ju É o quê? Ele vem lá de dentro Vem, ô Aí, ó Não, amiga A gente vai botar uma hortes aqui Nesse todo Tu usa um sapato maiorzinho, tá, gata? Cara, mas não é apertado não Aqui também é teu pé 38 E o sapato? 38 Tá errado, tem que ser 39 Não, eu tô comprando o chão O sapato tem que ser o número maior Que o pé Vai andando, o sapato fica Levando o pão Tudo bem? Tudo bemzinho? Uhum. Vem. Acho que saiu tudo agora. Saiu. Foi menos pior do que daquela vez. É. Aquela tava, tipo, muito tempo, muitos anos. Uhum. Tu pede apoio aí, isso? É. Por isso. O que eu pressiono? Uhum. Sempre o pé de apoio tem mais problema do que o outro. Que você sempre vai dar uma descansada mais nesse pé, né? Pai, vamos fazer o seguinte. Assim que o mês virar, você me chama, tá? Porque, provavelmente, no sábado do dia 19, eu não vou conseguir atender. É com o compromisso. Tá? Mas ainda não é confirmado. É por isso que eu tô te pedindo. Assim que o mês virar, você me chama, que a gente ajude direitinho e eu vou conseguir te passar ao certo os dias que eu vou atender. Porque se eu não trabalhar nesse dia 19, no dia 26, eu faço o seu trabalho. Aí a gente ainda é o suficiente pra eu poder te ajudar. Pode ser? Vamos lá no final de outubro. Ih, Silvinha. Boa noite. Cara. Como é que eu tô vendo aqui a gente? Faz o seguinte, eu pedi pra vocês chegarem em 1h30, né? Oi, Silvinha. Boa noite. Então. Eu marquei a sua mão em 1h30, não foi? 1h30, 3h30. Aí eu marquei uma cliente. 3h30, 5h. Retorno. Tenta chegar uma hora. Aí eu almoço rapidinho e subo correndo. Pra poder fazer você ir hoje. Pode ser? Tenta chegar... Tenta chegar. Tenta. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.